Oi, meninas, que tal essa Anabela linda que tem aqui, ó, da Via Marte, que tem detalhes aqui em cobra, olha que coisa mais linda, que tá super em alta, né, textura croco, textura de cobra, além dela ter a texturinha em croco, como se fosse pele de cobra mesmo, ela ainda tem esse desenho super realista, lindo, é tudo couro sintético, tá? Aqui bem fofinha, olha só, ela tem vários ajustes aqui em dourado, bom, é uma Via Marte linda, né? Ela não é muito alta, tá? Tem nove centímetros aqui, só que ela também tem a plataforma aqui na frente, então ela fica bem confortável, e aí você fica, ganha uns centímetros a mais aí na sua altura, mas você não se incomoda por tá com salto muito alto, né? Ela super se adapta, e é uma Anabela, então, é sinônimo de conforto. Aqui ela tem todo esse revestimento, ela é, e olha, ela é muito linda, meninas, ela é um conforto, assim, incrível, eu já coloquei ela no pé e acho maravilhosa. Ela é muito bonita mesmo. E sem falar que ela é levinha, né? Porque aqui a gente tem esse cortiço aqui, ó, que é super leve, deixa o salto bem leve, esse cruzado aqui na frente, eu acho espetacular. Então, imagina, você com uma blusinha toda colorida, um jeans, uma blusinha branca, coloca essa sandália, tá um arraso já, né? Não precisa de muita coisa, não, porque a Anabela faz tudo no seu look. Um beijo! Um beijo!